Olá pessoal, pessoal eu vou mostrar para vocês como que eu faço uma sobremesa básica bem simplesinha de fazer, eu vou dissolver esse envelopinho de gelatina a minha é de morango, mas você pode estar usando o sabor que você quiser eu vou dissolver aqui em um copo americano de água quente aí vou colocar aqui, agora eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado e agora uma caixinha de creme de leite, só isso gente, agora eu vou bater pessoal, está prontinho, você viu como é simples? agora eu vou colocar aqui nesse potinho e vou levar para gelar, depois eu mostro para vocês pessoal, está pronto já se você quiser mais firme, é só você deixar mais tempo e é isso gente, curta meu vídeo tá, papá tá, papá